Pessoal, nós estamos aqui em Nova York, frio, um frio, e aí lembra que eu falei pra vocês de speak easy? O que é speak easy? São barzinhos, que é quem? Esse aqui, é um cafezinho, mas tem uma porta escondida com restaurante atrás, que era muito usado pra lei seca, então vamos ver esse speak easy aqui, já filmei alguns, é muito legal, então vamos ver. É uma cafeteria, você não dá um centavo, aí você abre uma porta lá no fundo e tem um restaurante. Deixa eu mostrar pra vocês, aqui ó, ele vai precisar do meu ID, deixa eu pegar o ID, então aqui ó, é um cafezinho pequeno, eu vou ter que pegar meu ID, pega pra mim o ID, por favor, e eu vou mostrar pra vocês a hora que abre a porta. Espera que ele vai precisar de meu ID, aqui é meu ID, muito obrigado. Olha lá, nós vamos passar aquela portinha ali ó, é que tem um rapaz que não quer deixar de passar aqui, peraí, ele quer ver o ID primeiro. Então vamos ver. Olha lá, tá falando vocês têm 17 anos, elas têm 17 anos, são todos menores de idade, ele tá fazendo uma gracinha. Então vamos ver. E ali dentro é um restaurante que é uma porta escondida, tá vendo, é num café. Nós vamos passar, let me show my ID. Sim, mas você não vai pegar o vídeo? Sim, pode eu pegar o vídeo? Sim, eu falei que ele ia pegar o vídeo. Muito rápido. Só? Não, não. Se você quiser. Eu não quero pegar o vídeo de você. Você é louco, cara? Olha o tamanho do cara vai brincar com ele. Então nós vamos só mostrar e se arrancar, porque tá frio demais. Vamos só ele passar. Olha lá, então é uma portinha. Não, só para ir ao bar. Sim, só para ir ao bar. Olha, vocês têm que colocar o código de cheque, tá vendo, tá vendo? Então vocês estão aqui, vocês devem se preparar para vocês, eles vão te chamar, ok? Ok, obrigado. Aqui, gente. E dentro... É, tem o barzinho, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ficou um pouco escuro. Mas tem o bar. E vamos passar aqui direto, ó. É escondido, tá vendo que legal? Não sei se foi escuro, né? Dá para vocês verem aqui as mesinhas, ó. Olha lá. Então é um bar, um bar, um speak easy. É um bar escondido. Na época da lei seca, o pessoal fazia isso para tomar bebida alcoólica. Olha que legal. Vou tentar mostrar para vocês. Ficou escuro, Pacas, né? Mas é isso aí. Isso se chama speak easy. Barzinho escondido para a lei seca. Ó, o tube aqui, não sei se vocês não conseguem ver, né? Porque tem um... Como é que chama esse barzinho, André? Isso é aquela tube. Bathtub gin. Bathtub gin. Bathtub gin. Então aqui, ó. Voltamos para o bar. Então é isso aqui. É por causa da lei seca dos Estados Unidos. Passamos aquela portinha. E chegamos num bar escondido. Um speak easy. Beleza? Escuro, não dá para ver direito, né? Mas eu vou comprar um celular mais legal. Para eu ter uma visão melhor de escuro. Vocês vão ver. Até mais, gente.